A gente já falou desse caso de Aracatuba porque a polícia ainda procura pelos bandidos que balearam o morador hoje. Foi no começo da manhã quem vai trazer os detalhes pra gente agora dessa história toda. É o Yuri Macri que tá acompanhando, checando. Amigo, eu vi parte das imagens, elas são impressionantes, né? Boa noite. Boa noite, Nelson. Nelson, pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o nosso SIP Record, chega até a ser apavorante acompanhar tudo o que aconteceu nessa casa lá de Aracatuba. Essas imagens, elas vêm do bairro Amizade. Esse circuito de segurança, essa câmera tá direcionada ali pra região da garagem da casa, a gente mostra o momento, né? A gente tem o momento exato em que esse morador, ele estava saindo pra caminhar e é rendido por dois homens. Nisso, começa toda essa movimentação, até mesmo dentro da casa, porque esses homens estão armados. As mulheres que estão dentro da casa percebem a chegada dos assaltantes e já partem pra fechar uma porta de vidro. Essa primeira fecha, então, essa porta de vidro, começa toda uma correria ali. Uma segunda mulher acaba pegando um bebezinho, colocando pra dentro desse outro cômodo. E também um cachorrinho, uma terceira mulher, volta, pega esse cachorrinho e coloca dentro da casa. A gente percebe que a todo momento, essa vítima, né? O dono dessa casa lá do bairro Amizade, ele permanece com as mãos pro alto, tentando ali, certamente, convencer os bandidos de que essa atitude não era certa, né? Estava ali na mira desses revólveres, desses assaltantes. Mas, mesmo assim, tentando manter a calma, conversando com esses bandidos, eles resolvem abrir fogo contra esse homem. Ele é atingido por dois disparos, um na região do abdômen e outro na região do pé. Em uma outra câmera, a gente consegue ver também o momento que esses assaltantes acabam saindo da casa. A gente também escuta, né? Alguns disparos, aproximadamente sete disparos, né? Por essa câmera de segurança que mostra o lado externo dessa casa e também a saída desse rapaz. Ele acaba saindo de dentro da casa e cai ali na calçada. Certamente, foi tentar verificar a direção que esses assaltantes saíram ali da casa, mas, muito debilitado, ele acabou caindo ali na calçada. Ele foi socorrido, foi levado para o pronto-socorro, passa bem, mas não teve ainda o estado de saúde, na verdade, não teve identidade divulgada. A gente segue acompanhando, Nelson, essa história, mas é um circuito de segurança, né? Que mostra toda a ação, tudo o que aconteceu ali na casa. E, como eu disse no começo da nossa entrada, é até apavorante, porque a gente fica torcendo para que esses bandidos mudem de ideia, tomem uma outra decisão, saiam dali, mas eles decidem atirar contra esse rapaz. Os tiros até acertam a vidraça ali daquela porta que tinha sido fechada por aquela primeira mulher que aparece no vídeo, né? Então, a gente segue torcendo para a ampla recuperação desse rapaz lá em Araçatuba. E agora a polícia está tentando identificar esses rapazes que fizeram essa ação lá no bairro Amizade, hoje pela manhã, meu amigo. E se, de repente, as pessoas em Araçatuba que estão vendo essas imagens agora, identificaram aí pelo jeito, pelas roupas, né? Quem são esses suspeitos podem entrar em contato de forma anônima para ajudar, porque são bandidos criminosos que estão soltos e provavelmente têm outras intenções negativas, né? A gente não pode deixar que isso seja consumado. Yuri, obrigado pela sua participação.